Tem outra pregação aqui, eu tenho outra pergunta interessante, que nós até hoje, para a lição do dia 30 do 6, falamos, mas não tratamos desse assunto. A pergunta é, haverá salvação no milênio? Tá bom? Se houver, quem vai pregar? Bom, salvação no milênio, eu vou começar falando por aqueles que defendiam que não haveria salvação. E aqui é um ponto muito controvertido. Eu li certa vez um texto de um assembleano, um escritor bem conceituado, chamado João de Oliveira, que ele defendia que no milênio não haveria salvação. Por quê? Ele diz, porque quem entra no milênio? Os homens que receberam a marca da besta durante a grande tribulação. Então, para eles não haveria mais salvação. Então, eu discordo desse ponto de vista. Por quê? Porque, claramente, a Bíblia diz que Israel será salvo. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. Por três anos e meio, Israel está com a sua aliança com o anticristo. Logo, Israel recebe a marca da besta. Então, se a Bíblia diz que Israel faz aliança com o anticristo, que ele chama de aliança com o inferno, está lá em Isaías, capítulo 38. Deixa eu conferir aqui. Aliança com o inferno. Aliança com a morte. Está em Isaías 28, versículo 15 até o versículo 18. Então, se a Bíblia diz que Israel vai fazer essa aliança com o inferno, e Daniel chama essa aliança com o anticristo, significa que Israel vai receber a marca da besta. Aqueles que receberem a marca da besta e morrerem durante a grande tribulação, nessa situação, eles vão para o inferno. A Bíblia diz claramente que eles são condenados. Agora, quem sobrevive ao milênio, quem sobrevive, digo, à grande tribulação e entra no milênio, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que por fim todo Israel será salvo. A profecia diz que Israel se salva. Então, qual a conclusão a que eu chego, que é muito controversa, eu nunca ouvi ninguém falando isso, e quando eu falo isso, as pessoas, alguns discordam, né? É natural discordar. A Bíblia não é clara nisso, mas eu chego à conclusão que Israel se livra da marca da besta. E aí eu pergunto, tem algo que o diabo possa colocar no homem que Deus não tenha como tirar, que a palavra de Deus não tenha como tirar de maneira nenhuma? Só se for a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Mas, esse momento de engano, que Israel recebe a marca da besta enganado, por três anos e meio ele está enganado, e as duas testemunhas pregando. Tanto que, quando eu ensino sobre as duas testemunhas, eu digo, qual vai ser a pregação, o sermão das duas testemunhas? Vai ser exatamente contra essa aliança do anticristo. Tanto que você lê lá em Apocalipse 11, que o anticristo acaba matando as duas testemunhas. Por quê? Porque elas pregavam contra essa aliança, dizendo para Israel que eles estão enganados. E eu digo que a morte das duas testemunhas, ressurreição e a ascensão aos céus, aos olhos de todos, é determinante na conversão de Israel. E depois Israel aceita Jesus. Então, Israel entra num milênio, eles tinham recebido a marca da besta, mas eles estão salvos. E se Israel se livra da marca da besta, as outras nações também. Bem, tanto que eu uso um texto, olha, eu vou deixar um texto aqui para a pessoa que fez essa pergunta, um texto de Zacarias. Esse texto de Zacarias, ele diz o seguinte, as nações que vieram contra Israel na batalha do Armagedom, durante o milênio, eles sobem a Jerusalém para adorar. Tá bom? Zacarias, capítulo 14, Então, você vai ler todo o texto, eu vou escolher aqui alguns versículos para vocês. O versículo 3, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Leia esses três primeiros versículos, fala das nações cercando Jerusalém, tá bom? Até que Deus interfere, Jesus interfere, ele se converte a Jesus. Você continua lendo, tá bom? Aí depois começa a falar da segurança de Israel. Versículo 10, tá bom? Começa a falar da segurança de Israel e de bênção. Quando chega no versículo 14, fala também em Judá, pelejando, tá ok? Aí chega no versículo 16, eu vou ler o versículo 16 agora, né? Acabou a batalha do Armagedom. Você pode ler Zacarias 14, eu não li tudo, para não ficar longo, né? Chega no versículo 16, diz o seguinte, E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, Jesus, e para celebrarem a festa das cabanas, que é o tempo determinado dos tabernáculos, que na profecia, tá bom? É o milênio. Então, esse texto, ele fala das nações durante o milênio servindo a Jesus. Elas se converteram? Eu tenho que concluir que sim. Se elas se converteram, a palavra de Deus tirou a marca da besta delas. Tá bom? Aqueles que morrerem durante o milênio com a marca da besta, claro, a Bíblia é clara, Apocalipse 13, diz que eles estão condenados. Mas, em nenhum momento é dito que os homens não podem se livrar da marca da besta. Então, as pessoas também acabam por colocar uma autoridade sobre a marca da besta dizendo que os homens nunca escapariam dela. Bom, pela profecia, Israel escapa, Israel se livra dessa marca. Tá ok?